Graças a Deus eu conquistei a volta por cima Ela duvidava quando eu comentava Dava mó deboche quando eu te dizia Hoje minha conta tá tão movimentada Que faturou seis zeros em apenas um dia Eles tão me vendo nessa nave importada Mas não se importavam quando eu que impedia Até minha coroa já tá motorizada Graças a Deus eu conquistei a volta por cima Graças a Deus eu conquistei a volta por cima Graças a Deus eu conquistei a volta por cima Eu sou tipo Neymar, vai ser a on pra reinar Eles pagam, eu tá aqui, eu não pago pra entrar Minha bitch em vermelho, parece uma Ferrari Você senta de frente pro espelho, ela gosta que eu encare Fechei com o Jussou, 2016 Eu e meus mãos com fome na serra Não vi vocês Fui bom de matemática, dei conta do perigo Não só virei a página, eu escrevi um livro Jurei pra minha coroa, vai ser tudo pra senhora Quem trabalha no silêncio e faz barulho na vitória Meus filhos da herança, pro tato várias notas E carro na garagem, hoje eu quero uma frota Ela duvidava quando eu comentava Tava mó deboche quando eu te dizia Hoje minha conta tá tão movimentada Que faturou seis zeros em apenas um dia Eles tão me vendo nessa nave importada Mas não se importavam quando eu que pedia Até minha coroa já tá motorizada Graças a Deus eu conquistei a volta por cima Graças a Deus eu conquistei a volta por cima Graças a Deus eu conquistei a volta por cima E a ponta porra se emar Meu povo é o papo, é o chefe Leandro Léo no beat